Concurso Público, Inovação, Transparência e Informação Foram marcas da Câmara Municipal de Ituiutaba nestes dois anos. O projeto do concurso público do nosso Legislativo, além de gerar vagas de empregos diretos, tem o objetivo de dar oportunidade ao cidadão tijucano de exercer função efetiva dentro da carreira pública. Câmara Municipal de Ituiutaba Cidadania, Transparência e Trabalho